Depois que eu aprendi essa receita, eu só faço carne moída desse jeito. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Vamos começar refogando a carne moída com um fio de azeite, três dentes de alho raladinho e meia cebola picadinha. Eu deixo até dourar, agora eu coloco umas duas colheres de sopa de pimentão bem picadinho, deixo murchar e agora eu venho com 500 gramas de carne moída da sua preferência. E aí, gente, eu vou deixar aqui até ela cozinhar e ficar bem soltinha, tá vendo? Sem aquela água, tá? E a carne moída tem que estar assim, bem soltinha. Aí eu vou acrescentar um tomate picado, 50 gramas de azeitona e vou temperar com sal, pimenta do reino, páprica e orégano, tudo a gosto. Se você gostar, pode acrescentar salsinha, cebolinha, coentro, que vai ficar melhor ainda. E já aproveita, me conta aqui nos comentários, qual o jeito que você mais faz a sua carne moída, porque eu sempre fico curiosa e quero saber. Eu tampo e deixo dois minutinhos ali, gente, e já tá pronta a nossa carne moída. No liquidificador, eu vou bater uma caixa de creme de leite com uma lata de milho, é sem a água, tá? É só o milho. E duas colheres de sopa de creme de cebola, ou outro tempero da sua preferência. Vamos bater até não ter mais nenhum pedaço grande do milho, tá? Vai virar um creme. Agora vamos montar. Em uma assadeira, eu vou colocar primeiro um pouquinho de azeite e a carne moída por cima. Gente, olha que carne moída bonita, né? Dá pra fazer recheio de pastel, até pra comer com pão, isso aqui tá maravilhoso. Aí eu coloco, acerto bem, e agora eu venho com esse creme de milho, gente, humm, que é delicioso. É só espalhar muito bem e pra ficar melhor ainda, quem é meu seguidor já sabe. O que não pode faltar aqui por cima é o queijo. E hoje eu tô utilizando fatias de queijo mussarela. Mas se você preferir, pode ser o queijo parmesão, o prato, tá? Leva pro forno a 200 graus só pro queijo derreter e ficar douradinho assim, gente. Olha isso que maravilha! Com arrozinho e feijão, ou assim mesmo, só com uma batata palha, hein? Fala pra mim se não é uma delícia. Super fácil, rápido, e a gente inovou o jeito de comer a nossa carninha moída do dia a dia. E aí, você gostou dessa receita? Então, já deixa aqui embaixo no comentário, marca alguém pra fazer pra você, me segue, e não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Um grande beijo da Gi, tchau, tchau!